A firma Cidade Céu, que faz parte do Ocumador Céu 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 Céu, está instalada na Luzão, próximo domingo, aqui em capital de 1907. É uma firma que é usada essencialmente para refinar azeite de algos. Temos uma firma moderna, que tem um espaço mais próprio que é a área coberta. Em 1979, adquiriu a Lancerra, uma empresa independentes, concorrentes atentos, sim, um mercado municipal. Em 1979, portanto, contra Lancerra e as duas ganham dimensão. E, a seguir, vamos com luta, ou fomos com luta, até um grande exemplo. Já que o mercado interno, como dizia, uma infraestrutura é insuficiente. O nosso sonho que tínhamos, de verdade, uma frase grande, só lhe necessidade. E, a partir do ano, como dizia, uma fantasia que as pessoas 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 que a pessoas que possam,